Vou conversar com essa tchuma, qual é o nome? É, Paulo César. Otávio? Otávio e Paulo César, vocês são dupla sertaneja? Não, nós somos parceiros só. Nós somos parceiros aqui, ó. Nós estamos desde... Parceiros sexuais, não? Não, não. Ô, doutor Fernando, já bala pra nós aqui, rapidinho. Faz favor. Olha só, até que fim doutor Fernando passando pela avenida, tem muita gente mandando, se agradecendo que a cidade e o carnaval desse ano tá muito bom, doutor. Tá muito bom, a gente tá muito feliz, né, por tudo que tá acontecendo. É melhor que ela vá de Rio, Paulo. Aí, viu, que beleza. Doutor Fernando, ele, doutor Fernando. É isso aí, ó. Fernando, a gente tá cobrindo desde ontem, são muitas as pessoas que vieram de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, tá sabendo? Beleza, eu tô vendo, tá um público maravilhoso, uma festa transcorrendo dentro da maior tranquilidade, tá lindo. Aqui, deixa aí um recado pro Fulião, pro visitante da cidade e pros moradores. É, o recado é que nós nos recebemos de braços abertos, estamos muito felizes, esperamos contar com eles o ano todo e o ano que vem. Valeu, Fernandão, muito obrigado. E a colaboração dos Foriões, pra não beber, beber com moderação, não arrumar brigas, não arrumar confusões, que é muito bom, o carnaval sem, mas sem brigas, sem nada. Carnaval da paz é nós que faz. Valeu!